E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no FA-18C Hornet, no mapa do Cáucasus, testando GBU-10, GBU-10, vamos tentar pegar esse banco aqui, vamos jogar duas GBU-10 aqui, como os sensores ainda não estão completos, vamos ter apenas o código laser e a direção como eu havia comentado no vídeo anterior, é marcado com TGP em cima do alvo, que você só faz isso no editor de emissão, enquanto o sensor não estiver completo aqui no DCS, como todos nós sabemos, que as coisas aqui demoram, vai ter de ser assim, mas mesmo assim, vamos testar duas GBU-10 através do JTAC com código de laser para ver se ele destrói o alvo, ou se acerta o alvo, né? Estamos aqui no mapa do Cáucasus, vamos lá, vamos configurar o nosso rádio aqui, só mudar esse mapa aqui, que dessa distância aqui é foda, beleza, o nosso traçado, A-Point, estamos a 35 milhas náuticas, vamos marcar já o sensor de terra, beleza, armamento já está ligado, bora lá, JTAC, X-Men, 15 minutos X-Men, 1, 1, this is, Ford, 3, 1, 1, FA, 18, Kilo, Mike, 8, 1, 6, 0, 17,000, I have, GBU-10, 600, cannon, playtime is 0, plus 15, available for tasking, what do you have for us? Aí, duas GBU-10, vamos ver o que ele responde para nós, tem alguém em casa? Ford, 3, 1, this is Ax-Man, 1, 1, Type 2 in effect, F-I, I'm ready for 9-line, F-I, I'm ready to copy. Bunker, as coordenadas, código laser, a distância que ele está do alvo, Damos um zoom aqui, onde ele está aqui, então, esse aqui selecionado, 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 selecionado. Beleza, isso, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, F-I. Beleza, GBU-10, vamos embora aqui, Storn, GBU-10. Beleza, você observa que tem duas bombas, vamos lançar as duas, aí aqui o código ainda não está inserido, E dá o XX aqui, significa que o código laser não está inserido. Vamos lançar as duas bombas para que a aeronave não fique desbalanceada. Vamos usar UFC, quantidade, dois pontinhos, digita dois e dá Enter. Beleza, beleza, desliga aqui. Vamos usar o código, vamos colocar dois pontinhos aqui do lado, a arma que está selecionada do lado esquerdo, vamos colocar 1688, que foi o código que ele falou, e vamos dar Enter. Observe aqui que o X saiu aqui debaixo dela, vamos passar para o setup, para a arma do lado direito. Aqui, selecionado, vamos dar outro Enter. Beleza, duas bombas selecionadas, só ver um negócio aqui. RDI, 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 duas bombas selecionadas. Opa, vamos aproveitar que estamos quase no rumo aqui. 25 milhas do TGP. Continuar aqui, nove linhas. 26, GOLF, GOLF, 2, 1, 1, 9, 6, 5. Rebacc correto. Report IP inbound. Report IP inbound, só alinhar aqui, para ficar bonito no filme. 20 milhas. Espera aí, deixa eu usar o recurso que eu tenho aqui. Para a esquerda. Vai, 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 vai. É, quem pilota o foco, usa esse aqui, igual usa. Opa. Agora sim. Deixa ele fazer outro trabalho para nós. Vamos continuar aqui. 4, 3, 1, IP inbound. 4, 3, 1, continue. Beleza, tudo alinhado, tudo certinho. Estamos indo para o TGP. A 13 milhas. Vamos pedir o código do laser. Laser 1. 4, 3, 1, laser on. Laser on. Laser. Tudo selecionado, duas bombas, RDI. E aí. Spot. Ford, 3, 1, spot. Ford, 3, 1, inbound. From the east. Ford, 3, 1, clear not. Ficar bem alinhadinho para ficar bonitinho. Ok. Agora é só liberar o armamento. E esperar ele acertar o alvo. Eu tinha comentado no vídeo anterior. Aqui perto do manhel. Tem uma nova informação. Quando você lança o armamento laser. A princípio é o contador do laser. Quando a arma vai atingir o alvo. Ela vai descer já já. Lá, descendo. Beleza. Duas bombas descendo. Aqui. Formação chamada TTI. É a contagem da queda das bombas. Agora é só aguardar. Zerar ali. E o JTC confirmar a destruição do alvo. Olha lá. 11, 10, 9, 8, 7. Aí vai até zero. Ele vai demorar um pouquinho para confirmar. Por isso, aguarda aí. Beleza. Beleza. Vamos dar uma olhada lá. Uhul. Duas GBU-10. Fazendo o trabalho delas. O cara disse que está destruído. É um banca, né? É isso aí. É FA18C Hort. JTC. GBU-10. Valeu. Fui. É isso aí. Obrigado.